Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaa Deriga dele, grava Peraí, peraí, peraí Peraí, 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 tá filmando Demora eu vou dar um papo Gente, olha aqui ó, acabei de sair do Alvará De Alvará, lá do Carumbe Estava dormindo, aê Vou abrir meu coração pra vocês aí no YouTube Tá ligado, seis meses Sem uma novinha, meu Deus De meu pai, aê, vou mandar um novo Que é mais ou menos assim ó A história começou Tô vinte e nove de dezembro, essa data meu parceiro Não faz esquecimento, dez e meia da manhã, parecia até casinha De repente o externo encostado lá na pracinha Rompou alto o vagabundo, puta que pariu Me liga, vinte e dois, a tua casa já caiu Não fica tranquilo, senão tu vai no pau A banca é fio, vai cantar no Pascual Cheguei na unidade, depois do veneno, no chão deu zero oito Meu irmão do sofrimento, alegria foi pouca Mas como é que é, eu não esperava o bonde no caramba Sabe por que a vida é assim, é assim mesmo Foi muitos meses, já passei no sofrimento Essa é a minha história, que fiquei no esquecimento Tá ligado? Mas agora eu vou falar, mandando assim naquele pique Cheio de alegria, irmão Sou o Elixir Felipe Meu parceiro, esses dois, acabou de sair da prisão E agora é nós que estávamos, que estávamos de bolado Se você não tá ligado, a liberdade cantou Álvaro, você tá ligado? Chegou com o doutor, eu vou te dar uma ideia De repente chegou o recado, Álvaro de estrutura Tá na mão do advogado Car, 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 car É forte, vinha azul É nóis, né? Porra, caralho Vamos lançar aqui, vamos lançar aqui Álvaro de estrutura, vagabundo Dia 21 do 6, 2011 Às 21h15, assim ó O bagulho é muito louco Quem são a bala, tome Tá os meus camaradas aí Se você não tá ligado, o papo, tu não desiste Se o mano do teu mano der É do lado, o Felipe Se você não tá ligado Mano, puta que pariu Se o mano tá do lado, no tamborzão Esse avião Mas se você não entendeu Agora eu vou falar Cortando o óculos e no volante O Mayone do CPA Agora eu vou te olhando Eu vou dar uma ideia O boné do Tio K22 foi feito Ah, é a folha da erva Eu vou mandar uma ideia Aqui não tem sem vergonha O bonde da pracinha Fuma mesmo a maconha Se tu não tá ligado Então, tio, que rima aí Porque fazendo tamborzão Tá ligado, é o raiz Deixava a bola e acende Puxa, prende e passa Porque o bonde da pracinha Gostar de fazer fumar Deixava a bola e acende Puxa, prende e passa Porque o bonde da pracinha Gostar de fazer fumar Pois fica, cê tá estressado Fuma um pra relaxar A presa fica na mente A fumaça sobe pro ar Tem sabor de manga rosa E também o mentolado Mas se quiser Chapar o corpo Como um rachichado Se tu não entendeu Eu sou MC Felipe O que ele falou É verdade Que é fumar Que é fumar Não fica no chique Então eu vou falar Mando naquele chique Se quiser ficar chapado Com uma obra alco-rachiche Agora eu vou falar Então o bonde dele passa O bonde tá do jão maluco Me fazendo fumaça Agora eu vou falar Eu faço pra você O bonde da pracinha É o bonde do japonês Você tá ligado, irmão Eu mando aqui no sapatinho É o bonde da praça Só fuma do bondinho Agora eu vou falar Irmão, não deixo pra depois Acabou de sair na rua O bonde tem 22 Um é 22 Um é 22 Um é 22 Um é 22 As novinhas são demais As novinhas são demais Eu te pego lá em casa É pau na frente e pau atrás É pau na frente e pau atrás É corrigido em 22 Um é 22 Um é 22 É o bonde da pracinha Que pega as minas elite Tamo o pensadão de ouro Nas que tramos no pação E no nosso camarote As novinhas É que é no chão Se é fadão de beck mesmo Eu não fico Que bobeiro Saio a procurar No vai As novinhas Que pra você Só princesa e gatinha Toda tirou minha paz Eu te pego lá em casa É pau na frente e pau atrás Agora eu vou falar pra você Agradeço a Nossa Senhora também Aú meu Deus e vou rimando aqui na hora A liberdade cantou Então é nóis que tá 100% na humildade Vendo lá pro CPA A avenida tá esticada Vou mandar na humildade Tio que 22, irmão Vou ser meus primeiros horas de liberdade Te dou uma ideia, irmão Vou mandar naquele pique É nóis 100% o bonde Dá pra sim, MC Felipe Se tu não entendeu Tá ligado É nóis que tá Chamar o Mr. 22 Pra colar e representar Olha seu Doutor Olha seu Doutor Tá ligado Vou dar um papo Tá ligado Tá ligado Vou dar um papo Tá ligado É esse é o sapato É aqui o papo Vagabundo Papai Vagabundo Ei, ei Isso é 22, irmão Porém É tudo é Tá ligado Vai ficar na cima Demorou 1, 1, 2, 2 1, 1, 2, 2 Então 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 É nóis, caralho Juliano Vamos mandar mais ou menos assim comigo, gurizinho Aproveitar que tá gravando Mas se você não tá ligado Esse mesmo é verdadeiro Amor é só de mãe Aí sim vem os parceiros Se você não tá ligado Vou dizer como é que é Amor é só de mãe Nesse ditado eu boto fé Mas eu vou te dar uma ideia Esse é o meu recado Achei que ia ficar mais de um ano Já tava desacreditado Mas eu vou te dar um papel pago Pros amigos meus Hoje eu tô com liberdade Claro, é graças a Deus Mas eu vou te dar uma ideia Agora eu falo de coração Todo dia me andava no aeroporto Na pracinha lembrava de seu irmão Tá ligado, não é para a rima Você precisava o seu nome De mano com os parceiros Nem precisava de microfone Você tá ligado, irmão, vou falar Humildade cê por cento E para o Zé Povim Crepe o oi, é sem lamento A pracinha tá ligada Só tem nego periculoso Não mexe com nós, irmão Nós tem que acordar um pescoço Eu dou um papo Na avenida do CPA Mas você pode mostrar Então vão divulgar Me ser vinte e dois na área E o bagulho ficou louco Agora eu fuma um Só pra me chapar O bobo Assim, então, assim E vai vendendo Vendendo Até a carga acabar E a maconha tá bem É o bonde do CPA E vai vendendo Vendendo Até a carga acabar E a maconha tá bem É o bonde do CPA Gente, tava na praia De repente vem o nome Tava eu, Tiago Botava chato e som De manhônia Eles pularam o canteiro E começaram a revistar Depois que eles revistaram Eles mandaram nós vazar Eu vou te dar um papo Então falo e repito Vou cantar essa daqui Porque essa aqui já virou hino O bagulho é muito louco Então fala que eu te escuto assim Eu não cheiro dessa E quem cheira é maluco Tava eu, Tiago Estou escorrendo E outro dia O que? Eu não cheiro dessa E quem cheira é maluco Nariz todo escorrendo E outro dia E top tudo E os cabelos Cai Tô de Tô de Tô de Tô de Vai que tá filmando pra ele Tá filmando pra ele Agora eu te dou uma Manda, 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 manda... Manda pra mim! Choke 22, um minuto de liberdade, agora eu dou uma ideia, aqui não é baile funk, mas eu vou te dar uma ideia, Choke vai mandar nesse instante... Te dou um papo, tá fechado com nós, chega o MC 22, vai soltar a sua voz, tu tá ligado eu não e Choke, isso aqui é rima na hora, ele é o MC 22 de Cuiabá porque o Choke é de vitória. Tô na rua, tô de volta e eu cheguei pra arregaçar Ai vagabundo, mandou na moralzinha Não esqueço minha raiz, que é o ponte da praça Se você não tá ligado, porque aqui o bagulho é sério E pra ser falo, você tem a quatro Se você não tá ligado, as roupinhas chovem nos seus pés Pode voltar pra semana que vem, nós tudo ao vivo no Espeto 10 É nóis, é nóis, é nóis Do CPA, o bonte tem disposição Pra tirar aqui, é nóis que tá Eu fecho com vários amigos, só que ele é fiel Diretamente eu tô da praça, levanta a mão pro céu Porque o bonte é pesado, tem que ter disposição Aqui, não cola mané, porque é bonte de ladrão Nós fecha com o Cé, tá ligado, o papo é reto Então parceiro, se tu é comédia, sai de perto Porque o bonte é pesado, eu falo pra você Nós não somos da facção, do PCC A pracinha é mais cabulosa, você pode crer Se tu desacredita, vem que a chapa vai ferver Eu sou o MC Felipe, do CPA Diretamente irmão, eu Marcelinho pra gostar O bonte é fechadão, minha rima é na hora Com a cabeça contente, nós não apavora Nos carinha, sou Felipe Costa, no CPA Passi na casa, sou parceiro, já queimei um chá Mas eu vou te dar uma ideia, ele olha o cordão no pescoço Porque o bagulho que eu comei, era do doido Mas se liga na ideia, o que eu vou te falar O cordão é 750, tá ligado, 18k O tio que ele ainda tá tímido, não acostumou com a liberdade Mas eu vou dar uma ideia, só tá na rua, irmão, na humildade Pode dar o papo, pode ficar tranquilo Maconha tu vai fumar, mas pode ser que é tranquilo Tá, tô ligado errado ainda Vou ligar pra ele? Pensei que era pedido, mas eu tô no pedido Já liguei, olha aí, tudo bem que eu liguei Qual é o boli da praia, gente? Oh, guria, o boli da praia